Morte no Nordeste, o povo é maravilhoso, chega 20 pessoas pra comer, eles ficam com fome, mas todo mundo come, né cara? Pessoal do Nordeste, o Brasil é maravilhoso, todo o país, não é verdade? Preparado Madruga? Você viu o Madruga dançando, cara? Que lindo, né? Preparado Madruguinha? Ele arrasa, né? Aonde ele vai, ele arrasa o Madruguinha. É mesmo, né Moreninha? Tá cansado, Moreninha? Nem trabalhou a Moreninha, já tá cansado. Caramba, Moreninha. E aí, Moreninha? Pede uma música, Cláudio. A Bote Azul, né? Que que é meu país agora? É o mano político agora, não vai arrebentar com essa música aí, vai com o porro de Pernambuco. Tá gravando? Tá. Vai pro pessoal aí de Pernambuco. Bom, depois vou tocar Bote Azul pra você, tá? Que que é meu país, né? Um dos maiores sucessos. Que que é meu país? Que que é? Se nessa terra tu... Madruga, se tu não voltar de mim, eu mando te matar, viu Madruga? É de fome e infeliz. Vai voltar de mim ou não? Tem que jurar de joelho, Madruginha. Se não voltar de mim, eu mando te sequestrar. Amarrar os braços e as pernas pra voltar de mim. Eu mando roubar seu título. Você vai voltar de mim ou quer que eu mando roubar seu título? Preparado? Apontar? Vai, Madruginha. Agora é pra valer, viu Madruginha? Vou pôr até meu chapéu, Madruginha. O chapéu que eu roubei do Zé Leôncio. Tenha fé em Jesus. Estão de ficar ricos, nós mandamos roubar. Nós roubamos o banco. Calma, Madruginha. A Madruginha tá reclamando aqui. Preparado, Madruginha? Ela falou que tá cansada. Ela falou que tá cansada. Nova, desse jeito, tá cansada, cara. Vai, Madruginha. Tu tem que gravar, Madruginha. Aê, paixão! Quero mandar um beijão pro Nordeste e pro Brasil aí. E quem gostar do vídeo aí, curte a gente aí. Pernambuco, Alagoas. Recife também aí. Salvador, Rio Grande do Norte, Natal, Bahia. Minas Gerais. Ô, Minas Gerais! Vamos vocês. O pessoal de Aracajú, de Recife aí. Pernambuco! Vai! Aqui não falta sol, aqui não falta churro. A terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão. Vai! Por que será que tá faltando o pão? Se a natureza nunca reclamou da gente. No corte do machado a força e o fogo ardente. Vai! Se nessa terra tudo que se planta dá. Agora! O que é meu país? O que é? Vai! Se nessa terra tudo que se planta dá. Vai! O que é meu país? O que é? Tudo bem, agora! Vai! Tem alguém levando lucro. Tem alguém colhendo fruto. Sem saber o que é contar. Vai! Está faltando consciência. Está sobrando paciência. Está faltando alguém gritar. Oh, meu Deus! Feito trem desgovernado. Quem trabalha tá ferrado. Nós conseguimos só enganar. Feito mal que não tem cura. Estão levando a loucura. O país que a gente ama. Oh, meu Deus! Chora seu foda malvada. Se a natureza nunca reclamou da gente. Do corte do machado a folha e seu fogo ardente. Nessa terra tudo que se planta dá. O que é meu país? O que é meu país? O que é? Aqui mora em mim. Nessa terra tudo que se planta dá. Vai! O que é meu país? Tem alguém levando lucro. Tem alguém colhendo fruto. Sem saber o que é plantar. Está faltando consciência. Está sobrando paciência. Está faltando alguém gritar. Oh, meu Deus! Feito trem desgovernado. Quem trabalha tá ferrado. Nas músicas só me engana. Vai! Feito mal que não tem cura. Estão levando a loucura. O país que a gente ama. Feito mal que não tem cura. Estão levando a loucura. O Brasil que a gente ama. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher. A flor da noite. Fui pro cabaré aí, meu amigo. Arrumei duas quenga aí. Pra me ajudar. Subir na vida. Roubaram tudo. Deixaram só dois cachorros vira-lata. Você acredita, cara? Tenho dois cachorros de raça. Ela levou. Deixou só dois vira-lata, cara. Que não tinha valor, né? Ninguém quer cachorro vira-lata. Igual eu. Que é só com pedigree, né? Tem que ter pedigree. É, caramba! É, caramba!